Dijavan Caetano Viana Nasceu em Maceió no dia 27 de janeiro de 1949 Nascido na capital de Alagoas, filho de uma mãe afro-brasileira e de um pai nerlando brasileiro As primeiras músicas que Dijavan ouviu foram as cantadas por sua mãe Lavadeira Quem doava canções de Ângela Maria e Nelson Gonçalves Dijavan aprendeu violão sozinho na adolescência Dijavan por pouco não se tornou um jogador de futebol Entre os 11 e 12 anos, dividia seu tempo e sua paixão Entre o jogo de bola nas várzeas de Maceió E o equipamento de som quadrofônico da casa do Dr. Mar Gato, pai de um amigo da escola Aos 18 anos, formou o conjunto Luz, Som, Dimensão, LSD Que tocava em bailes de clubes, praias e igrejas de Maceió No ano seguinte, Dijavan largou o futebol e passou a dedicar-se apenas à música Em 73, foi para o Rio de Janeiro, onde teve a ajuda do radialista Edson Mauro Que o apresentou a Adelson Alves, que o levou para a produtora Som Livre João Melo, que lhe deu a oportunidade de gravar músicas de outros artistas Para as novelas da Rede Globo Alegria Menina, de Jorge Amado e Dona Ivanka Rime Da novela Gabriela E Calmaria e Vendaval, de Toquinho e Vinícius de Moraes Da novela Fogo Sob Terra O reconhecimento aconteceu mesmo em 75, quando participou do festival Apertura E conquistou o segundo lugar com a música Fato Consumado Seu primeiro LP foi em 76, tendo a faixa Flor de Lis um de seus grandes sucessos Em 78, sua música Alibi é gravada por Maria Bethânia Dando nome ao disco de maior sucesso da carreira da cantora Em 81 e 82, ele recebeu o prêmio de melhor compositor da Associação Paulista de Críticos de Arte As composições de Djavan já foram gravadas por E no Brasil, entre outros por Gal Costa, João Bosco, Chico Buarque, Daniela Mercury, Ney Mato Grosso, Elba Ramalho, Caetano Veloso e Maria Bethânia Sua canção de 88, Stephen's Kingdom, contém uma participação especial de Stephen Wonder Seu álbum duplo gravado ao vivo, Djavan ao vivo, vendeu 1.200.000 cópias E sua canção, Acelerou, foi escolhida a melhor canção brasileira de 2000 no Grêmio Latino No ano de 2000, Djavan recebeu os prêmios Multishow de melhor cantor, melhor show e melhor CD Seu álbum, Matizes, foi lançado em 2007 e ele partiu em turnê pelo Brasil para promovê-lo As músicas de Djavan são conhecidas pelas suas cores Djavan retrata muito bem as suas composições, a riqueza das cores do dia a dia E se utiliza de seus elementos em construções metafóricas Que nenhum outro compositor consegue, nem mesmo ousa As músicas de Djavan são amplas, confortáveis, chegando ao requinte de um luxo acessível a todos No disco Área de 2010, pela primeira vez Djavan se dedicou inteiramente a gravar canções de outros compositores Dois anos depois, em Rua dos Amores, é que ele voltou com suas próprias composições É desse álbum a música Vive, tema da novela Salve Jorge Depois de mais de 40 anos, sua voz continua fazendo sucesso nas trilhas das novelas Em 2015, Djavan foi homenageado pela Grêmio Latino com o prêmio A Excelência Musical Por toda sua trajetória de mais de 40 anos de sucesso No mesmo ano, sua música Vidas pra Cantar rendeu o terceiro Grammy ao artista O álbum Vesúvio, lançado em 2018, manteve a tradição As 13 músicas do disco foram compostas, arranjadas e produzidas por ele Dessa vez, com um toque um pouco mais voltado para a música pop Mas sem perder a essência do seu estilo Em Vesúvio, o cantor une o romance, a temática da natureza e as críticas sociais Que já acompanham seu trabalho há muitos anos Aos 70 anos de idade, Djavan mantém intactas a energia, a qualidade vocal e a poesia de suas músicas Não tira mais a morte Ou vamos falar